Se você estiver querendo calcular uma potência elevada a 2 de número terminada em 5, como é que você pode fazer de forma rápida? Escreve o 25 no final, que é como se você estivesse fazendo só essa potência aqui, 5², 25. E para dar o restante da resposta, a gente vai pegar o número que está antes do 5 e multiplicar pelo próximo número, o próximo número após o 2, não é o 3? 6, então multiplico por 3, 2 vezes 3, 6, ou seja, 25² dá 625. O próximo número após o 4 é o 5, não é? Então multiplico 4 por 5, 4 vezes 5 dá 20. Pode calcular, 45² dá 2.025. E para fechar, o próximo número após o 6 é o 7. 6 vezes 7 dá 42. Significa dizer que 65² dá 4.225. Confere aí, galerinha, e deixe a resposta nos comentários para ver se está tudo ok, beleza? Se tiver gostado do vídeo, curte, comenta e me ajuda a compartilhar, beleza?